Tchau, tchau. Rapaziada, família, hoje a gente vai viajar de Angola... Rapaziada... Fala, meus alevinos, estamos aqui. Salve, meus alevinos, bem-vindo a mais um videozinho. Vamos navegar por esse rio de informação hoje, que é bom navegar. Caralho, é foda, mano. Ó, já deixa o like, se inscreve no... Isso aqui é mesmo direto da Angola. Isso aqui é um cudo aero. Pra quem não sabe, esse aqui é o Onzmin Kuduairo. Ele é amigo do Ouro Preto. O Luke tem muitas informações que ninguém tem. Eu queria saber de onde que ele arruma isso. Do sexo. Sexo frágil, né, Luke? É o que dizem. Acaba comigo, mas não faz isso. Esse eu achei bom. É assim que reage? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Ué? O que que tá acontecendo? O moleque tá chorando e dançando. O que que tá tocando essa música horrível? Eu vou zerar. Mano, ele dança pra caralho, Luke. Ele dança, mas por que que ele tá tocando essa música horrível? Por que que ele tá chorando e dançando? Isso não faz sentido. Ó lá, ó. Ah, a galera reclama de strikes porque não vira o Rick e Morty, meu. Esse cara só fala verdades. Obrigado, Luke Pavese, por cada opinião que você fala. Ah, não. Eu só queria falar um negócio do meu vídeo. Esse cara me falou que minha família é um NFT esses dias. Ele é um NFT. Só vai deixar... Tudo é NFT. Tudo. Tudo é NFT. A sua mãe é um NFT. Eu sou um NFT. A sua mãe é um NFT. O gato galáctico, tu vai salvar o universo. Obrigado, gato galáctico. Obrigado, gato galáctico. Tá achando que tá no meu nome. Falou, Lucas Neto. Você viu aquela música dela nova? O comedor de cu. O comedor de cu. Levanta até golzinho, mano. Ai, meu Deus. O sobe com ele, Mely. Canta e dança. É o Onsman espetacular. Tem um cidadão as que eu também estou assistendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Homem fudendo. Ele vai me matar, Eiras. Tudo pelo estilo. Caralho, matou ele um golano. Foda-se. Matou ele um golano. Você deu o nome? Pesta linda. O que é? A portuguesa Eida. A portuguesa. Ah, tem nome a língua dele. A portuguesa Eida. Caralho, Lucas. A gente está estudando, moleque. Pedro Mantorras. Caralho, olha a foto dele. Aquele ali do meio. Não, não é ele, mas o cara do Gastão. É o cara do vídeo do telefone. É ele, Luke. É ele, eu já vi. 600 quanzas. Eu já vi esse vídeo, é ele. É ele, Luke. Eu já vi, Luke. Não mente para mim. O cara jogador de futebol vai estar cobrando 600 quanzas. Ai, caralho. Que porra é essa? Eu acho que tem nada de... O angolano dropando o Osman Mangueila. Uou. Que porra. Que isso? É o Osman Carangueijo. Olha a mulher correndo, olha a mulher correndo. Achou que era o quê? Achou que era o quê? Um Carangueijo. Um angolano. Vamos lá, ó. Caralho, por que que está tão alto os vídeos, velho? Que isso? Caralho. Caralho. Pera aí, aumenta o volume aí. É de verdade? É de verdade, porra. Não tem como, Luke. É, ó. Acho que esse cara é o... Caralho, Luke. O cara é o vingador, o cara é o vinge, mano. Seguei ele para descobrir se a dama é santa ou é habilidosa. As putra. Que isso? As mana que usam óculos. Que isso, mano? O que é isso aqui, hein? Ai, você é o as mana que usa óculos. A briga de angolana. Esse daí é um clássico da literatura angolana. Osman Lásmina. Esse aqui é o homem Osman Lásmina. Amigo do Tamidoro Preto. Tá porra, chama. Quem é isso? Virou um aracnídeo. Os caras se jogam muito fodidos esse bagulho. Que porra é essa, velho? Você está boa, eu não gostaria de saborear o meu mangalho. Mário André. Qual a qualidade disso? Qual a qualidade desse vídeo? Que merda, Luke. Que celular é esse que gravou isso, velho? Caralho, velho. Esse foi o melhor de todos, meu Deus do céu. Caralho, cara do moleque de cabelo. Esse aqui é o meu cantor preferido, hein? Nunca vi esse. Quando pensar em ser feliz. Esse aqui é bom, esse é bom. Esse aqui é o meu cantor preferido da Angola. Quando pensamos em ser felizes. Ah, eu acho que já vi. Não, não. No, eu acho que já vi. É o meu cantor preferido. Eu não roubo ninguém. Eu não roubo ninguém. Eu sou angolado. Olha aqui amigo, você é chinesa ou angolana? Eu sou angolano. Eu sou angolano.